Fala pessoal da GFight, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Itanuri e hoje recebemos aqui novamente a Virna Jandiroba que vai lutar neste sábado contra Marina Rodrigues. Fala aí Virna, tudo bem? Novamente obrigado aí por participar aqui conosco. Fala Rodrigo, tudo massa, tudo legal e eu que agradeço pela disponibilidade de vocês abrirem o canal para a gente, muito obrigada. Ô Virna, você é uma lutadora muito condecorada, já consolidada nesse peso palha e vai fazer um ano exatamente da sua última luta. Queria saber como é que foi lidar com esse tempo de distância de uma luta para essa atual e é um compromisso dos mais importantes aí para você, hein? Sim, então cara, eu me machuquei na última luta, que foi isso, como você falou, quase um ano, eu lutei dia 14 de maio do ano passado e aí eu me machuquei, fiz cirurgia e estava me recuperando e durante esse tempo eu estava cuidando de outras questões, de questões pessoais, enfim, familiares e eu costumo dizer e pensar em algo que o Musashi, né? O Samurai falava que o caminho está em tudo e o caminho está em tudo, muito embora não estivesse dentro do octógono, né? E etc. Eu sempre estive treinando e de todas as formas, né? Fisicamente, emocionalmente, psicologicamente e aqui estou de volta, né? E vamos ver como é que é, né? Essa minha volta, eu também vou descobrir junto com vocês, mas eu estou feliz, eu estou feliz por estar de volta. E tem que estar feliz mesmo, Vina, porque é uma luta que você vai ter agora contra a Marina Rodrigues, muito importante para a sua carreira, para a dela também e para o ranking, para o peso palha do UFC. Quem vencer aqui vai ficar muito bem na fita ali com a organização. Como é que você está encarando esse encontro aqui? Como é que você analisa? Então, é uma grande oportunidade para mim, né? Porque eu estou lá em nona colocada, né? A Marina está à minha frente no ranking, então é uma excelente oportunidade. E o que eu projeto, na verdade, né? As minhas projeções é vencer no sábado, obviamente. E aí, com certeza, como você falou, acaba que uma disputa de cinturão começa a ser mais real, entendeu? Começa a, né? A gente começa a visualizar isso, etc. E aí eu quero fazer tudo com muita tranquilidade, tudo com muita, sabe? Com muita sabedoria. E é isso, eu acho que é uma grande oportunidade para mim, com certeza. Com certeza, eu acho que é a maior oportunidade que o UFC me deu até agora. Ô, Vina, e assim, a gente sabe que você é uma especialista no grappling, só que vem mostrando uma evolução na trocação. E agora você vai enfrentar uma striker. Striker, queria saber de você como é que está justamente essa sua evolução na parte em pé para essa luta. Sim, então, na verdade, é isso, eu sei o meu carro-chefe, né? E etc., né? Que é o grappling e enfim. Mas eu vejo muito mais hoje o MMA, né? Como ele tem se apresentado ao mundo mesmo, né? Que é essa mistura mesmo, né? Que é algo que não é mais aquilo, o jiu-jitsu versus strike, né? É algo que se mistura mais, enfim. E eu estou indo para essa luta assim, dessa maneira. Treinando também a parte em pé, tá entendendo? Sempre estive treinando, né? E formulando coisas novas também, né? E maturando, né? As coisas estão amadurecendo para mim. Ô, Virna, e nas outras lutas dela, principalmente a que ela fez com a Mackenzie Dern, a gente viu que ela conseguiu se defender muito bem ali no chão. E você é uma especialista na luta agarrada também, eu creio, que você deve ter essa intenção de levá-la para o solo. Queria saber, pelo que você viu da Marina, você acha que ela tem nível para sobreviver aos seus ataques no chão, visto que ela conseguiu até lidar com os da Mackenzie Dern? Então, a Marina, analisando a Marina, a Marina é uma atleta testada, né? Uma atleta muito aguerrida, né? Enfim, então ela tem muito isso de não se entregar e etc. Fez uma excelente luta com a Mackenzie, mas o meu jogo é um jogo que é diferente do da Mackenzie, muito embora as duas vêm do jiu-jitsu e a Mackenzie tem um jiu-jitsu excelente, entendeu? Mas há uma diferença entre os nossos jogos e a gente vai descobrir no sábado, enfim, como que isso... Porque é muito curioso, porque são jogos, né? E às vezes você coloca uma pessoa e outra pessoa e se desembola de uma maneira e essas outras duas é como aquelas figurinhas que a gente brincava, né? Aquelas figurinhas que às vezes um jogo não casa bem com o outro, casa bem, enfim. Eu acho que o MMA tem muito disso, tem muito disso. Então tem esse mistério, né? Porque não é o strike, não é a luta da trocação, eu acho que não é o jiu-jitsu. Eu acho que é isso, mas como você faz isso, tá entendendo? A maneira como você faz também. Eu acho que tem uma magia nisso daí, no meio disso. E uma dessas magias, inclusive, aconteceu até com o próprio Rodolfo Vieira, quando ele foi finalizado no MMA, não é mesmo, Vina? Tipo assim, quando você imaginar isso, né? Perfeito, você deu um exemplo aí maravilhoso, tá entendendo? Você deu um exemplo maravilhoso. É tudo muito, né? E a imprevisibilidade dentro do MMA, ela é incrível, né? Você não pode piscar, você não pode piscar, né? Você piscou, já mudou uma coisa ali. Então eu tô indo com essa cabeça, indo pronta, né? Aberta, né? Com essa cabeça que eu tô indo pra essa luta de sábado. Ô Virna, você já falou que é a nona colocada nesse ranking do peso palha do UFC. A Marina está em quinto, ou seja, uma vitória sua aqui, obviamente, na próxima atualização do ranking, você pegaria essa vaga no top 5. Queria saber de você se, de fato, você acha que uma vitória que muda você de patamar, não só na categoria, mas também aos olhos das oponentes do topo dessa divisão, você acha que vai passar a ser vista com uma certa diferença agora até de forma mais respeitada e temida? Eu acho que sim, eu acho que sim, né? Eu espero que sim, e eu acredito que de forma, consequentemente sim, né, se é. Porque, como eu falei, a Marina é uma atleta muito dura, né? Ganhou de grandes nomes. Então eu acho que com consequência sim. Mas também não, eu estou indo no meu caminho, né? Ok, chegando onde eu quero chegar, não importa se eu estou sendo respeitada ou não. Talvez até a própria falta disso me beneficie. Está tudo certo. Ô Virna, e outra coisa curiosa nessa sua caminhada, que é uma das mais difíceis aí no UFC. Você enfrentou aí atletas realmente muito boas. E, vamos lá, a Mackenzie Derny tem ligação com o Brasil. Aí você enfrentou a Amanda Ribas, que é brasileira, e vai enfrentar a Marina Rodrigues, que é brasileira. No top 5 ainda do peso palha, a gente tem a Amanda Lemos e a Jéssica Andrade, que são brasileiras. Só tem brasileira na categoria. Você já está preparada para justamente acontecer isso, enfrentar todas as brasileiras da categoria? Caramba, eu não tinha feito essa leitura, mas está aparecendo. Caramba, é muito brasileira. Isso é um bom sinal, né? Quer dizer, nós estamos realmente entre as melhores e isso é maravilhoso, né? Mas é uma possibilidade realmente de enfrentar todas as brasileiras de 52. Eu não tinha pensado nisso. Mas, sim, e como na minha carreira, como eu falei anteriormente na última entrevista, desde muito cedo, entre aspas, obviamente, tirando as lutas que eu fiz no Brasil, né? Mas no Invicta, quando eu fui fazer a minha defesa de cinturão, já fiz contra a Genaísa, está entendendo? Então, eu já venho experimentando isso, de enfrentar brasileiro, enfrentar brasileiro. Então, para mim, não tem mais essa diferença, né? E acaba que, para você, é até melhor, porque são brasileiras, obviamente, mas essas duas que eu falei agora estão também no top 5. Então, por exemplo, se você quer lutar pelo cinturão e ser campeã, naturalmente, o caminho de vocês pode perfeitamente se cruzar, né? Então, acaba que esse status que você adquiriu, nesse momento, é muito bom, né? É, sim, não, com certeza, exatamente. Tenho muito carinho e respeito pelas meninas, sobretudo com o Jéssica, né? Que Jéssica e eu, nós temos uma relação mais próxima e tal. Mas é isso, é profissionalismo, cara. É o que tem que ser. Todos queremos a mesma coisa, todas queremos a mesma coisa, que é simbolicamente ali o cinturão. E está tudo bem, a gente vai lutar com quem tiver que lutar e está tudo certo, né? Ô, Virna, chegando aqui na nossa finaleira, manda um recado para o pessoal que vai assistir essa luta e torcer para ti. Então, quero mandar um... Obrigada, galera, para a galera que torce, a galera que abraça, né? Muito obrigada. Um detalhe, o UFC agora está sendo transmitido pelo UFC Fight Pass, porque a galera às vezes fica perdida, né? Não é mais no combate. Então, assina lá o canal e bora lá. Vamos assistir, vamos torcer. Eu acho que por volta das 20 horas aí do Brasil eu estou lutando. E eu conto com essa energia, com essa coisa boa que a gente tem, esse calor que a gente tem. Obrigada, obrigada. E vamos que vamos. Pessoal, essa foi a Virna Jandiroba. E antes de fechar aqui, convido o pessoal a se inscrever no canal, deixar aquele like, que é sempre muito importante para ajudar aqui a crescer no YouTube. E também seguir, dar aquela moral para a Virna Jandiroba nas redes sociais, que também é sempre muito bom o atleta contar com esse apoio, beleza? Obrigadão. Valeu, pessoal. Valeu, Virna, novamente. Obrigada, cara. Obrigada, cara.